Olá, então agora vamos iniciar a parte 2, que vai ser sobre o quadro clínico dos transtornos do espectro autista. Vou compartilhar a tela com vocês. A primeira vez que o termo autismo foi usado dentro dos transtornos mentais foi recunhado por Bloiler em 1911, dentro do contexto da esquizofrenia. Ele trouxe esse radical do autos, do grego, que significa voltado para si mesmo, para o seu próprio mundo. Ele só passou a ser um transtorno separado, o transtorno do espectro autista, o autismo, o que era na época, depois da descrição de dois autores principais. Os dois, um deles foi o Hans Asperger, em 1944, em Viena, e o outro foi o Leo Kanner, em 1943, em Baltimore. Eles descreveram esses quadros numa época que a gente nem tinha Google, um lá nos Estados Unidos e o outro na Europa, e descreveram quadros muito semelhantes. E o que que eram esses quadros? Eram quadros de crianças e adolescentes que tinham dificuldade na comunicação e nas habilidades sociais, e que tinham padrões repetitivos e estereotipados de comportamentos. Até hoje é essa divisão que a gente utiliza, com algumas mudanças ao longo do tempo. Apesar disso ter sido descrito ali na década de 1940, só passou a ser um diagnóstico formal na psiquiatria em 1980, no DSM-III. Atualmente nós estamos na quinta versão do DSM, que é o DSM-5. O DSM é o Manual Diagnóstico Estatístico usado pela Sociedade Americana de Psiquiatria. Se vocês forem olhar a CID, a CID ainda não mudou a classificação. Então a versão da CID-10, que é de 1994, ela ainda não foi atualizada. Então na CID-10 vocês vão encontrar descrito diferente lá, autismo infantil, o transtorno de Asperger separado, os transtornos globais de desenvolvimento sem outra especificação, a síndrome de Hett, mas essa não é a classificação mais atual e a CID-11 vai atualizar essa classificação também. Então a CID-11 vai adotar mais ou menos parecido com o que a gente vai falar aqui, que são os critérios do DSM-5. E quais são esses critérios? Eu tenho que ter prejuízos necessariamente nessas duas áreas de comportamento. Comunicação social de um lado e do outro lado um padrão estereotipado, repetitivo e restrito de comportamentos, interesses e ou atividades. Na comunicação social eu tenho que preencher os três dos três critérios existentes e quais são eles? Déficits na reciprocidade socioemocional, nos comportamentos comunicativos não verbais e no estabelecimento, manutenção e compreensão das relações. No critério 2, no critério B eu tenho que preencher no mínimo dois dos quatro critérios. Quais são esses critérios? Os padrões estereotipados de uso de corpo, objeto ou discurso, inflexibilidade, adesão ritualizada a rotinas, interesse fixo e restrito e alterações do processamento sensorial. Como os critérios não são tão explicativos assim, a gente vai passar uma boa parte da aula dissecando um pouco mais esse quadro clínico. Então nessa parte 2 da aula eu vou falar com vocês especialmente sobre o critério de comunicação social. começar começando aí por quais são os déficits na reciprocidade socioemocional. Um deles e que frequentemente é descrito e só lembrando que eu vou dar vários exemplos de déficits nas respectivas áreas, mas a pessoa não precisa preencher todos esses critérios. nenhum deles é obrigatório. O que é obrigatório é ter déficit de reciprocidade socioemocional, ter o déficit de comportamentos comunicativos não verbais, mas qual déficit e a intensidade desse déficit ela pode variar. Então o primeiro deles tem a ver com sorriso social. Normalmente quando a criança nasce ela tem um sorriso reflexo. Então o sorriso ele acontece independente da vontade da criança. Mas essa criança faz esse sorriso reflexo e aí a mãe fala, nossa que bonitinho, você tá sorrindo pra mamãe. E a criança ao processar essas informações também vai identificando que esse sorriso de certa forma atrai alguma atenção. E aí ela passa a sorrir socialmente, com a intenção social. Então ela sorri para o outro, ela sorri para despertar algo no outro, para responder algo no outro. E isso vai acontecer durante toda a vida, essa nossa habilidade de sorrir, de chamar a atenção das pessoas através disso. Então pode ser um prejuízo tanto nos primeiros anos de vida, como algo que depois se mantém também. Então pode ser uma falha, uma ausência ou um atraso na aquisição desse sorriso social. Um outro aspecto, que também tem a ver com a reciprocidade socioemocional, com a partilha reduzida de interesses, é uma falha na resposta ao nome. Pode ser totalmente ausente, mas o mais frequente é que seja inconsistente. Às vezes a criança olha, às vezes ela não olha. E aí os pais vão descrever para a gente algumas vezes assim, ah, ele só olha quando ele quer. Como se não fosse uma dificuldade, mas uma falta de interesse. Mas de fato é uma partilha reduzida dos interesses sociais. Então nesse videozinho aí, nós vamos ter uma mãe que está chamando essa criança e essa criança não vai olhar para a mãe. Então como vocês puderam notar aí, essa mãe, ela está chamando a criança e a criança não responde. É claro que você pode pensar, ah, mas ele está olhando para a televisão. Mas é uma criança, esse vídeo é muito longo, eu até cortei um pedaço, mas a criança fica muito tempo. E a gente frequentemente também faz isso no consultório, na avaliação, para tentar identificar se essa criança responde ou não responde ao nome quando chamar. Um outro aspecto de falta de interesse, partilha de interesses, é a dificuldade que essas crianças vão ter, muitas vezes, para mostrar, trazer ou apontar um objeto que elas desejam. Então frequentemente elas vão usar o outro como um objeto, a gente fala que seria arrastar a mão da pessoa. Então ele puxa a pessoa e arrasta a mão até onde ela quer. Mas ele tem dificuldade no desenvolvimento desses gestos, desse compartilhamento aí. Primeiro que pode ter um atraso da linguagem, muitas vezes não vai conseguir pedir verbalmente, mas também não vai usar esses comportamentos não verbais como o gesto de apontar, por exemplo. Um outro aspecto importante dessa reciprocidade é o que nós chamamos de atenção compartilhada. A atenção compartilhada é a sua capacidade de partilhar o seu interesse, o seu foco, a sua atenção visual com um parceiro social. Então ela é a troca de gestos, de contato visual ali com uma pessoa, com outro parceiro social. E é através disso que a gente compartilha o interesse com o intuito social e também é uma fonte de diversos aprendizados. Então olhando essa figura aí, você vê que a criança está olhando para a figura e a mulher está olhando para a figura. A criança olha para a mulher, a mulher aponta para a figurinha e a criança olha de novo para aquele objeto que está ali. Isso tudo é uma triangulação do olhar que a criança pode fazer. Ela tanto pode iniciar a atenção compartilhada, te mostrando alguma coisa, querendo te mostrar e compartilhar com você. E também ela responde a atenção compartilhada. Quando você olha, quando você aponta, ela vai seguir esse seu gesto de olhar e de apontar. Aqui é um videozinho de atenção compartilhada que vão ter três crianças. Uma criança típica, uma criança com síndrome de Down e uma criança com TEA, nessa ordem. Eu vou passar uma parte específica do vídeo ali para mostrar para vocês essa dificuldade de compartilhar, mas eu vou deixar os links desse vídeo também no material de trabalho para vocês poderem acompanhar. E aí Eu vou passar um vídeo aqui! O que vocês estão se tornando a Graham me então? Meu irmão! O que vocês estão se tornando com uma criança e eu vou passar a Cidade? O que vocês estão se tornando? O que vocês estão se tornando com uma criança? A gravação desse vídeo! O que vocês estão se tornando com uma criança ainda de trabalho para a criança? Os mentira. Criança, de toda experiência, que você está nos deputados, Vocês podem observar aí que a primeira criança, que é a criança típica, ela fez a atenção compartilhada e como eu falei, a atenção compartilhada, ela também é necessária para que a gente aprenda as coisas. Então, o instinto de sobrevivência para a gente aprender as coisas, ele é importante. Então, como é que a criança aprende, por exemplo, que ela está indo colocar a mão na tomada e a mãe fala, menina, não coloca a mão nessa tomada, isso é perigoso. Para ele saber do que a mãe está falando, que às vezes ele nem conhece o que é essa tomada, o que é essa palavra tomada, ele tem que olhar para a mãe, olhar para a tomada de novo, olhar para a mãe, olhar para a tomada de novo e fazer toda essa triangulação. E é o que a gente viu acontecendo nesse vídeo. A criança típica, ela faz isso e respondeu de forma adequada para a idade dela. Nossa, essas pessoas estão reagindo com medo a esse robozinho, deixa eu chegar perto, deixa eu me esconder aqui. A criança com a síndrome de Down também respondeu de forma adequada, ele já era mais corajoso, né? Então, ele foi lá e resolveu o problema. Mas ele também identificou que entrou aquele robozinho que as pessoas estavam respondendo comigo. Já a última criança, que é a criança com teia, ela não respondeu, ela mal olhou para aquela mulher. Então, ela não triangulou, ela não compartilhou a atenção. Outro aspecto da reciprocidade socioemocional é a partilha reduzida de interesses, emoções ou afeto. Então, a dificuldade em compartilhar o prazer, a excitação com alguma coisa com as outras pessoas. Falha, por exemplo, ao responder ao elogio de alguém. Pessoa não ter prazer na interação social, então não gostar da interação social. Não conseguir oferecer conforto para outra pessoa de forma adequada. E ter uma aversão ou uma indiferença, contato físico ou afeto. Também entra aí dificuldades na imitação. Então, desde muito cedo, a criança, a partir dos oito meses, ela já começa a imitar alguns gestos, que são gestos também comunicativos, como o gesto de acenar e fazer tchau, bater palminha, né? Que toda mãe já começa a treinar com a criança, porque quem é que no aniversário a criança vai cantar os parabéns e bater palminha. Então, são gestos que a criança, precocemente, começa a aprender. E ela aprende isso através de imitação. A partir de uns dezoito meses, ela já começa com imitação, imitar mais ações, ações um pouco mais complexas, mas ainda simples. Então, martelar um objeto, encaixar alguma coisa, a criança já está fazendo isso por volta de oito meses. Então, a gente vai ver nesses quadros um atraso ou uma ausência nessa capacidade de imitar. Então, frequentemente, as crianças por volta de dezoito meses estão brincando ali de dar comidinha, dar mamadeira, né? Que são imitando cuidados que a criança recebe da mãe também, dos cuidadores também. Então, a criança já está imitando, essas crianças podem não desenvolver essa habilidade de imitação. Outros aspectos ainda, e esse é importante de salientar, porque muitas pessoas relacionam o TEM a pessoas que estão totalmente isoladas, tá? Então, elas estão completamente isoladas. Não se interessam pelo outro. Mas eu posso, sim, me interessar pelo outro, só que ter uma associação social inadequada. Por exemplo, chegar muito perto, abraçar, não ver ou cheirar, usar o outro como ferramenta, que é aquele exemplo que eu tinha dado. Então, eu puxo o outro e arrasto para fazer o que eu quero. E algumas vezes as pessoas confundem isso, as famílias ou quem está observando, seja a escola, na hora de relatar, fala, nossa, mas ele é super carinhoso, ele adora as outras pessoas, ele abraça todo mundo. Ok, mas abraçar todo mundo também não é adequado, né? A gente tem que ter uma diferenciação ali. Então, chegar perto e cheirar a pessoa não é adequado. Chegar muito próximo não é adequado. Então, eu posso ter, sim, uma aproximação social e essa aproximação social pode ser inadequada. Uma outra dificuldade é a inabilidade de manter o vai e vem da conversa. Isso vai variar em grau, dependendo da gravidade do transtorno do espectro autista. Então, crianças muito pequenas, elas podem ter um atraso ali da aquisição da linguagem e não vão conseguir estabelecer já o diálogo. Não vão estar falando frases, não vão começar a falar palavras. Quando falam, não conseguem manter a troca de turno na conversa. E mais tardiamente, a gente pode ter também uma dificuldade mais sutil no que a gente chama de pragmática da linguagem. Então, por exemplo, eu falo alguma coisa que não foi bem compreendida e eu não consigo corrigir e explicar novamente. Ou tem uma tendência a falar sozinho. Então, eu faço um monólogo, né? Assim, fico falando de algo do meu interesse sem me preocupar com as respostas sociais ali das outras pessoas. Ou eu falo tangencial, não consigo responder adequadamente a pergunta, dou uma resposta mais tangencial, por exemplo. Isso tudo são exemplos de dificuldade de manter o vai e vem natural da conversa. E eu também posso ter pessoas que têm uma total falta de iniciação da interação social. Então, só vai iniciar para obter ajuda. São muito limitadas as interações sociais e uma total ausência de iniciar ou até de responder a interações sociais. Agora, o segundo critério da parte de comunicação social é o déficit nos comportamentos comunicativos não verbais. Então, quase tudo que a gente fala, ele está com pistas não verbais embutidas e essas pistas não verbais são parte relevante da informação. Por exemplo, é muito diferente eu falar, nossa, que legal, hein? E falar, nossa, que legal, hein? Na segunda parte eu estou sendo irônica. O que dá a pista disso? Não é o conteúdo da minha fala que foi igual nos dois momentos. É a minha expressão não verbal, é a entonação da minha voz, é o contexto em que isso está inserido. Tudo isso são aspectos de comunicação não verbal. Então, quais são as dificuldades que essas pessoas podem ter? Desde muito cedo, uma dificuldade que pode ser notada e que normalmente permanece ao longo da vida, em alguns casos ela vai minimizando, mas permanece em algum grau de dificuldade, são as anormalidades no contato visual. Então, ele pode estar totalmente ausente, numa criança que não faz contato visual. Se é um contato visual muito fulgaz, então a criança faz, mas ela meio que passa por você e não sustenta esse contato ao longo do tempo. Ou ela parece estar olhando através de você, né? Ou ela faz somente em situações em que ela tem muito interesse, em outras situações ela não faz e não sustenta esse contato visual. Essa é uma das primeiras anormalidades dos comportamentos comunicativos não verbais notados. O segundo é déficit na compreensão e uso de gestos. Então, como a gente já falou, essas crianças desde muito cedo vão desenvolver a habilidade ali de apontar. A partir de um ano de idade, mais ou menos, elas já estão conseguindo apontar, pelo menos para fazer pedidos, olha, eu vou apontar para o que eu quero, se eu quero pegar água, se eu quero brinquedo, eu vou apontar para aquilo. Depois, esse apontar já passa por um apontar de compartilhar. Então, eu não estou apontando só para te mostrar o que eu quero, eu estou apontando para te falar, olha que legal isso daqui que eu vi, ou olha que diferente isso daqui que eu vi, né? E aí eu vou compartilhar com você alguma coisa. Então, essas crianças podem ter um atraso ou uma ausência desse gesto de apontar, mas de outros diversos gestos, como o gesto, por exemplo, de vem cá, a criança não utilizar ou não compreender o gesto, o gesto de me dar, quando a gente estende a mão, o gesto de não, né? Gestos de erguer os braços quando quer ser pego no colo, um gesto de abrir os braços para receber um abraço, o gesto de sim e não com a cabeça, que a criança pode ter dificuldade tanto em compreender quanto em realizar. Então, pode ser um déficit na compreensão e no uso dos diversos gestos de comunicação não verbal. Outros aspectos, é uma dificuldade de transmitir o seu afeto, transmitir com essas pistas não verbais, como, por exemplo, expressar emoções de um jeito adequado, né? Conseguir expressar ali, como eu falei no começo, se eu estou sendo irônico, né? Ele pode ter uma comunicação limitada e uma compreensão limitada disso. Então, não tem uma grande gama de expressões especiais diferentes, de entonação de voz diferente, de gestos diferentes para expressar diferentes sensações e sentimentos. E esse comprometimento, ele pode estar totalmente ausente. Então, pode ser desde uma limitação até uma ausência total desse comprometimento. Eventualmente, também pode acontecer dele ser exagerado. Então, sorrir demais, por exemplo. Então, eu posso ser tanto limitado, ausente, quanto exagerado. Um outro déficit que a gente tem, como eu falei, é na compreensão da expressão. Então, antes a gente falou uma dificuldade da expressão, de me expressar, e agora é uma dificuldade em compreender. Esse é um trecho do filme Mary e Max, em que ele vai falar um pouco dessa dificuldade que ele tinha aí de compreender as expressões especiais dos outros. Então, vocês veem aí que ele até já fez sozinho um livrinho para tentar falar, olha, se a sobrancelha estiver assim, a pessoa está brava, né? Se a pessoa estiver assim, a pessoa está feliz. Porque ele tinha dificuldade em compreender essas expressões especiais. Outro aspecto é na postura corporal, por exemplo. Então, a pessoa está conversando com você e está olhando para um outro lugar, né? Com um olhar direcionado para um outro local. Ela não consegue integrar as duas coisas. Então, naquele exemplo que eu dei no começo, ela leva ao pé da letra o que eu falei. Nossa, que legal, hein? Ela leva ao pé da letra. Ela não integra essa informação que eu passei ali, de que minha expressão facial, minha entonação, está passando um contexto um pouco diferente. E, eventualmente, ela não consegue coordenar, então, a sua linguagem corporal, a sua expressão visual, o seu contato visual, a sua expressão com o que ela está dizendo. Então, pode estar dissuante ali o que ela está falando da expressão que ela está tendo. E outra coisa importante aí, e agora a gente já está começando o déficit no desenvolvimento, manutenção e compreensão das relações, é o que a gente chama de déficits na teoria da mente, tá? O que é a teoria da mente? É a nossa capacidade de atribuir um estado mental para o outro e para nós mesmos. O que são esses estados mentais, por exemplo? Tristeza, alegria. Então, entender o que o outro está sentindo, ou fazer uma inferência sobre o que o outro está pensando e modular o meu comportamento diante disso. Então, se a gente for olhar ali um pouco na figura aí que a gente está mostrando para vocês, vamos pensar nessa figura A. Eu tenho uma criança que está lendo. Quantos comportamentos essa criança tem que ter para poder levantar dali e fazer uma amizade, por exemplo? Ele tem que perceber a presença do outro, tirar o olhar dele do livro, olhar para o outro, perceber a intenção do outro. Então, identificar que esse outro está com a intenção de pegar alguma coisa, a intenção de pegar uma fruta. Achar que é mais interessante eu parar de fazer o que eu estou fazendo, ir lá compartilhar isso com o outro, e aí depois eu consigo fazer uma amizade, né? Vamos pegar um exemplo C aí, a figura C, para vocês olharem. Tem uma criança que está brincando de bola sozinha, e aí as outras duas estão cochichando ali de um jeito bem estranho. Então, elas cavam um buraco e chamam o outro de um jeito assim, olha, vem cá, já meio estranho também. Essa criança vai lá, cai no buraco e eles roubam a bola, né? O que que isso aponta ali, tá? Uma criança que, quando eu falo criança, a gente tem a ver com criança, adolescente ou adulto, tá? As manifestações, dentro desse espectro, elas são parecidas ao longo da vida, vão poder mudar um pouco de intensidade, do grau, né? Mas muitas vezes são percebidos como mais inocentes. Por quê? Porque não consegue fazer essa inferência de pensar num estado mental, na intenção do outro. Isso é um déficit no que a gente chama de teoria da mente, tá? Uma prova, deixa eu fechar aqui pra vocês, uma prova, né, que a gente tem ali de teoria da mente, tá? É a prova que a gente chama de crenças falsas, que é da CLN. Eu vou mostrar um videozinho pra vocês, mas eu vou mostrar só um trechinho do vídeo e depois eu vou deixar o link pra vocês poderem assistir completo também. Então, como é que é essa prova? A examinadora senta pra criança com duas bonequinhas, um cesto e uma caixa, e ela vai falar, essa daqui é a CL e essa daqui é a N. E a CL e a N estavam brincando com um bloquinho. A CL pegou o bloquinho e colocou dentro do cesto, né? Talvez seja da caixa, vocês vão ver no vídeo, colocou dentro do cesto. E aí ela foi lá pra fora, onde ela não pode ver nem ouvir nada do que está acontecendo, certo? E aí ela testa a compreensão da criança. A criança vai falar assim, tudo bem, então ela não consegue ver nem ouvir nada. Falar a N, que é uma menina muito gostosa, ela vai tirar essa caixinha de dentro do cesto e vai colocar dentro da caixa. A CL viu ou ouviu o que é que estava acontecendo? E a criança vai falar assim, não, não viu nem ouviu, né? Ela estava lá de fora. Então, quando a CL voltar pra sala, onde é que ela vai procurar essa caixinha? Onde é que ela vai procurar o bloquinho, né? Então, o que a criança tem que entender? Que a CL tem uma informação, então na mente dela, ela tem uma informação diferente da informação que a criança tem, e ela vai falar uma resposta diferente do que a resposta verdadeira, né? A teoria da mente, ela é desenvolvida ao longo do tempo nas crianças. Então, muito precocemente, as crianças não desenvolveram ainda a teoria da mente. Então, esse vídeo vai mostrar duas crianças, uma criança típica menor e uma criança típica mais velha, que vai ter uma diferença aí no tipo de resposta. Essa é a Anne, e essa é a Sally. E essa é a Sally e a Anne's basket e box. E um dia, Sally e a Anne were playing with a block in their house. E aí, Sally decided to put a block in the box. E aí, ela decidiu to go outside and play, where she couldn't see or hear anything, right? E aí, ok. Now, Anne, that tricky Anne, decided to take the block and put it in the basket. Now, since Sally is outside, did she see Anne move the block? No, she didn't, did she? So, when Sally comes inside, where will she think the block is? Yeah, she'll think it's in there. Why would she think it's in there? Why? It's in there. Because it's in there. Então, vocês podem observar aí nessa criança, que é uma criança um pouco menor, né, que quando ela pergunta onde é que ela vai procurar, a criança fala no sexto. Por quê? Porque tá lá. Então, a criança não distinga, ela não consegue fazer essa inferência sobre a mente do outro se é diferente da minha, o outro tem uma outra informação. Eu vou passar o vídeo um pouquinho pra frente pra mostrar pra vocês já a reação de uma criança aí um pouquinho mais velha. Essa criança já tem 52 meses, né? Então, eu vou passar um pouco pra frente pra vocês verem a resposta dele. Now, did Sally see Anne move the block? Uh-uh. Because she was outside swinging. That's right. She didn't see. So, when Sally comes back in, where will she think the block is? Um, in there, but it's not. It's in there. So, she'll think it's in the box. Why do you think she'll think that? Um, because she put it there. Então, aí vocês veem a diferente resposta da criança. Então, nesse momento que a criança, por exemplo, adquire essa fase de teoria da mente, é a idade que as crianças também desenvolvem, por exemplo, a habilidade de mentir. Porque até antes disso, se a criança derrubou o vaso e a mãe não estava na sala, a criança não acessa, é claramente que a mãe não tem acesso a essa informação. Então, é a partir, mais ou menos, dessa idade que as crianças também desenvolvem essa habilidade de mentir, que é uma habilidade humana essencial também. Então, vamos falar agora dos déficits no desenvolvimento, manutenção e compreensão das relações. Deixa eu mudar aqui para o cantinho. Déficit no desenvolvimento, manutenção e compreensão das relações. O que é um exemplo? Déficits em ajustar o seu comportamento para atender os diferentes contextos sociais, por exemplo. Só lembrando, a teoria da mente já está aí dentro disso. Então, por exemplo, a pessoa não percebe a falta de interesse do outro, ela não se modula diante de uma sugestão social, do outro. Então, a pessoa está lá revirando os olhos, tipo, nossa, que chato. Agora, nessa aula virtual, eu não consigo ter uma ideia, por exemplo, do comportamento de vocês. Então, se a aula estivesse muito chata, eu olharia para vocês e estaria vendo, está todo mundo dormindo, o pessoal está olhando para o outro lado, está mexendo no celular, deixa eu fazer alguma coisa diferente. Então, isso é modular o nosso comportamento diante das sugestões sociais dos outros. A pessoa pode, às vezes, rir, sorrir fora do contexto, não conhecer as convenções sociais de uma forma adequada. Então, se eu encontrar uma carteira no chão, o que eu devo fazer quando eu encontro isso? Fazer perguntas ou declarações inapropriadas. Então, o que acontece? Muitas vezes se diz que eles são muito honestos. Então, pode comentar assim, olha, você está gorda, por exemplo. Então, dá gafes sociais, fazer gafes sociais. E, às vezes, não reconhecer quando não é bem-vindo num ambiente. Outro aspecto aí é a dificuldade em partilhar a brincadeira. Então, muitas vezes, essa criança, ela pode ser uma criança que prefere brincar sozinha, que é o que frequentemente descreve ali, às vezes, a escola. Olha, ele se isola, ele até começa a brincar, mas ele se isola. Ou ele vai na brincadeira só se ele tem muito interesse. Então, eu adoro trens. Aí, eu vou brincar se for de trenzinho. Na hora que querem mudar a brincadeira, eu já saio de perto. Ou eu quero mandar na brincadeira, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não vou partilhar e eu não vou brincar. E, especialmente, brincadeiras mais imaginativas. Então, a gente tem fases das brincadeiras. Eu tenho uma brincadeira no início ali que a criança está mais usando o objeto de um jeito adequado, que é as brincadeiras só de encaixe. Depois, ela começa numa brincadeira que é mais funcional. Então, eu pego um carrinho, eu preciso entender que esse carrinho, ele é um objeto ali que é parecido com um carro que anda na rua e aí eu vou fazer assim, brum, bip, com o carrinho. Eu estou brincando de um jeito mais funcional. E aí, eu posso ter uma brincadeira mais simbólica ou imaginativa depois. Então, eu posso pegar uma peça de levo e fingir que aquilo é um carrinho. Ou eu posso brincar de faz de conta e fingir que eu sou um super-herói. Muitas vezes, essas crianças vão ter dificuldade no desenvolvimento disso também. E aí, com tudo isso, elas vão ter dificuldades em fazer amigos. Ou ela pode não tentar estabelecer amizades ou não responder a tentativa dos outros. Não conseguir ter um amigo preferido. Não brincar com as crianças da mesma idade. Então, às vezes, gostar de crianças muito menores ou mais velhas é frequente, né? Nos casos de melhor funcionamento, os pais falarem ah, ele prefere adultos. Criança da mesma idade, ele não dá certo, mas adulto, ele se dá super bem. Por que isso acontece? Porque nós, adultos, nós flexibilizamos um pouquinho mais também essa interação com a criança. Então, se ela está falando de trem, a gente, nossa, que legal, vamos brincar de trem. As outras crianças, elas vão tentar ali, uma vai puxando a outra, né? Então, não existe uma dominação ali. Algumas vezes, ele pode ter interesse na amizade, mas não compreender as convenções sociais. Então, é isso. Eu até quero ter amigo, mas eu quero que essa pessoa brinque do que eu quero brincar. Eu não entendo essa convenção de que, na verdade, a gente precisa fazer uma troca. Às vezes, eu gosto. Às vezes, elas gostam. E aí, a pessoa pode também não responder às abordagens sociais. E vai variar desde essas dificuldades, né? No estabelecimento das relações e fazer amizades, até uma total falta de interesse. Uma criança que é totalmente isolada, que é mais distante, que vive no seu mundo, que não tenda chamar a atenção dos outros, ou que o interesse é limitado, muito pequeno, né, para os outros. Ignora, entra na sua sala e nem percebe que você está lá. Não busca interagir com você e prefere sempre atividades mais solitárias. Nós vamos parar agora essa segunda parte da aula e a terceira parte eu vou falar para vocês dos padrões estereotipados, restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e ou atividades. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí